Carrafamentozinho Carrafamentozinho Tudo parado, moleque Tudo parado Caralho, tudo parado Caraca, parado mesmo, moleque A gente tem que fazer nada Não, estou de cá Acidente, André De polícia Caralho 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 Tudo cheio Ih, moleque, tem um Valão ali Ele vai passar por onde? Caralho Tem que passar empurrando Lá Tem que algum não adaptar ali Vai passar家? Vai, vai Vai 출cação Não pantas saiba Não é que passei não Faz passar Tutê Entra o lugar Que torne them